O campeonato, depois que a gente fez mais de 80% de pontos, a gente começou a traçar, fazer mais do que os 60, 65 ali, que a gente sabe que um campeonato tão equilibrado como a Série B, essa pontuação sobe em você. Agora, a gente tinha que hoje, não terminamos ainda um terço da competição, e a gente tinha que chegar pelo menos a 20 pontos. Ainda pode, ainda é possível isso, porque esse terço da competição vai dar ali 12 partidas e meio. Temos 10 partidas, só que independente disso, eu tenho que analisar o que está acontecendo em relação a hoje. Hoje, o time jogou muito melhor do que jogou as últimas partidas, mesmo tendo os desfalques que tivemos hoje. Então, isso dá amostra para a gente que a gente tem um grupo maior, e que pode realmente estar brigando lá em cima. Agora, tem que melhorar o nível de concentração, entendeu? Porque a gente está, naquele ponto de concentração que tem que ser do início até o fim do jogo, a gente está pecando no final e está sendo assolado com resultados negativos, que não condizem hoje com o que foi o jogo. Eu falo para você que a gente teve realmente um jogo que estivemos muito abaixo. Em Muriá, retomamos, aí foi uma sequência de infelicidades, e hoje aqui, não, jogou 11 contra 9, o time, segundo tempo, totalmente teve o predomínio da partida, mas não pode ter aí, né? A gente fala que também, né? Dentro de campo, a gente quer estar pedindo para eles isso, transcende a vida. Essa jogada do final transcende um pouco qualquer tipo de trabalho, né? Do presidente, do treinador, do preparador físico. Ali, tem que o pessoal se chamar, voltar todo mundo, porque era um ponto importante que a gente estava levando, porque esse ponto nos dava os 60% de aproveitamento, né? Então, agora, é realmente como você falou, esperar o fechamento da rodada, e esperamos ficar entre os quatro que estamos hoje, e redirecionar o trabalho aí no retorno, né? Com muito diálogo na diretoria agora, a gente ter calma, ter tranquilidade. Hoje, particularmente, todo mundo teve oportunidade, né? Tem jogadores que não estavam tendo oportunidade, hoje jogaram. Então, isso vale muito também para que nós analisemos com muita calma a sequência da competição. A diretoria está muito ativa, o próprio Flávio Alexandre hoje estava aqui, né? O Saluz, o Chico, está sempre, né? O doutor Francisco sempre acompanhando os jogos. Todo mundo, todo mundo da América está atento. Está atento nas ações de todos os jogadores, de todos os membros da comissão, de todos os funcionários. A América está se cercando. E está fazendo uma Série B, estava fazendo uma Série B maravilhosa. Esse maravilhoso acabou agora, que está fazendo agora uma boa Série B. E isso, talvez, é importante nós reconversarmos, redirecionarmos algumas coisas para que volte a ser maravilhoso, né? Aquele jogo do Joinville lá em Belo Horizonte, o jogo do Ceará em Belo Horizonte, que são adversários diretos aí nessa briga. A gente precisa retomar, né? E hoje, havíamos retomado, mesmo com os desfocos do segundo tempo, esse ganho de futebol. Só que, infelizmente, né? Hoje, quem estava aqui no estádio hoje viu que se tivesse um merecedor desse gol seria o América. Mas futebol não tem essa questão de justiça. Tem bola na rede. Eles colocaram no final e a gente vai passar agora a analisar todas as coisas com calma para que voltemos a vencer e logo na retomada da competição.